O Real Madrid venceu Mallorca por 1x0 fora de casa e encaminhou o título do Campeonato Espanhol de 2023-2024. O volante Chomeny fez o gol da partida, válida pela 31ª rodada. Com o resultado, o Real Madrid segue na liderança do Campeonato Espanhol, agora com 78 pontos contra 70 do Barcelona. Os merengues precisam de pelo menos quatro vitórias para segurar o título, já que os catalães podem chegar no máximo aos 91 pontos. Com a vitória conquistada neste sábado, a torcida merengue vê se aproximar mais um título para a gigantesca galeria do time. E na próxima rodada, teremos clássico na La Liga. O Real Madrid recebe o Barcelona no domingo 21 de abril, às 16h. Já o Mallorca visita o Sevilha na outra segunda-feira, 22h, também às 16h. De olho no confronto de volta das quartas de final da Champions League contra o Manchester City. Na próxima quarta-feira, 17h, o Real Madrid começou a partida deste sábado com alguns reservas. Carlo Ancelotti escalou um time misto. Vini Júnior e Rodrigo começaram no banco, mas entraram durante a partida. Com marcação forte no primeiro tempo, Mallorca praticamente não deixou o Real Madrid finalizar de dentro da área. No segundo tempo, Tchameni fez um golaço de fora da área logo aos 3 minutos. O gol selou o placar final da partida. Já o Barcelona também venceu fora de casa neste sábado. O Barça triunfou sobre o Cardis, graças a um belo gol de João Félix, ainda no primeiro tempo. Com oito mudanças no time titular visando as quartas de final da Champions League, além dos suspensos Cancelo e Lewandowski, o técnico Chaves suspenso deu lugar ao auxiliar Oscar Hernandes. Vitor Roque recebeu sua segunda chance no time titular do Barça, porém com a atuação apagada acabou substituído no segundo tempo. O lindo gol marcado de bicicleta por João Félix, ainda no primeiro tempo, ajuda o Barcelona a perseguir o líder Real Madrid. O Cardis, por outro lado, vive situação bem diferente. É o primeiro integrante do Z3 do Espanhol, com apenas 25 pontos conquistados. O que é o primeiro integrante do Z3 do Espanhol, com apenas 25 pontos conquistados.